Eles têm as chaves de todos os cofres E devoram todas as leis Infiltram-se em todas as repartições Imaginam-se longe dos pecados Lucrar pra eles é um vício Faz parte do ofício Eles rezam contritos em todas as missas Baixam a cabeça após as comunhões Erguem o braço durante as orações E ao fim dizem sempre muito obrigado Fingir pra eles é um vício Faz parte do ofício Eles torcem por todos os times Mas só o deles é o vencedor No futebol fazem qualquer negócio Compram o pênalti do gol Ganhar pra eles é um vício Faz parte do ofício Em qualquer lugar estão sempre à direita Mas ao lado segurança espreita Pois se precisam o crime compensa Incitam a matança Em nome do Cristo Matar pra eles é um vício Cuidado aí Faz parte do ofício Eles torcem por todos os times Mas só o deles é o vencedor No futebol fazem qualquer negócio No futebol fazem qualquer negócio Compram o pênalti do gol Ganhar pra eles é um vício 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 Faz parte do ofício Em qualquer lugar estão sempre à direita Mas ao lado segurança espreita Pois se precisam o crime compensa Incitam a matança Em nome do Cristo Vigir pra eles é um vício Faz parte do ofício Lucrar pra eles é um vício Faz parte do ofício Matar pra eles é um vício Faz parte do ofício Aplausos